...94 novos casos da doença. O total agora é de mais de 431 mil infectados desde o início da pandemia. Boa notícia? Temos. Nenhuma morte foi registrada nas últimas 24 horas. O total de mortes registrada aqui, registrado no nosso estado desde o início da pandemia, é de 13.812. A taxa de ocupação de leitos de UTI está em 40%. Já a ocupação dos leitos clínicos está em 19%. Gente, com o aumento de casos de Covid-19, o Amazonas está se aproximando da zona laranja. Depois da laranja, você sabe, vem a vermelha. A laranja é considerada uma fase de risco moderado de transmissão da doença. Nas duas últimas semanas, aumentou o número de novos casos. A gente vem mostrando aqui dia a dia. E os hospitais começam a apresentar sinais de lotação. O Amazonas hoje ocupa a zona amarela de baixo risco de transmissão da Covid-19, quando as medidas restritivas ainda podem ser flexibilizadas. Mas essa fase controlada, com as atividades econômicas liberadas, está por um fio. O que a gente tem identificado é que, nas últimas semanas, tem acontecido o aumento de número de casos, tanto na capital quanto no interior do estado. E isso já está sendo refletido na nossa calculadora, que está indicando, então, que a gente está aumentando a pontuação dela. A gente ainda permanece num estado de baixo risco, mas que, como a gente está observando esse aumento de casos, a gente já está sinalizando, tanto para todos os órgãos e para a população, desse aumento do risco. Os indicadores oscilam de acordo com o número de casos da Covid-19 no Amazonas. A fase amarela indica baixo risco, quando pode haver flexibilização. A laranja classifica médio risco e alerta para as necessidades de controle. Depois, vem a fase vermelha, de alto risco, e a fase roxa, que é o alerta máximo de contaminação. Para quem viveu no epicentro da pandemia no Brasil, subir na zona de risco não é a melhor saída. A pessoa usa máscara, álcool em gel e evitar de andar em remeração. Tem que se vacinar, tem que vacinar, porque se a vacina que vai liberar nós. A capacidade do sistema de saúde também é um dos indicadores da pandemia no Amazonas. Os hospitais de Manaus, nas últimas duas semanas, começaram a ficar mais movimentados. Para as autoridades de saúde, o inverno amazônico tem influenciado na mudança de cenário, porque além da Covid-19, existem outros vírus que estão em circulação e podem levar a complicações. No Hospital e Pronto Socorro do Alvorada, tinha filas do lado de fora da unidade. Uma movimentação parecida também foi vista no Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, na zona leste de Manaus. A gente sabe que nesse final de ano, com esse período chuvoso, as pessoas tendem a se aglomerar. E historicamente, muito antes da Covid-19, a gente sabe que nesse período existe aumento de doenças respiratórias. Vale destacar que, além da Covid-19, a gente está tendo também um aumento de circulação de outros vírus, como, por exemplo, o vírus da influência. Então, parte do que a gente tem sido observado nos hospitais nos últimos dias aqui em Manaus, nos SPAs, que tem sido bastante divulgado, se deve também à influência, que a população também tem que se prevenir da mesma forma que se previne para a Covid-19. De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde, outro fator que tem contribuído é a vacinação. Dados da Secretaria Municipal de Saúde indicam que 8,29% da população vacinável, acima dos 12 anos, ainda não recebeu a primeira dose. 24,52% dos vacinados não retornou para tomar a segunda dose. E só com o esquema vacinal completo, é possível garantir a imunização contra as formas mais graves da doença. Sem falar nas medidas de prevenção, que também já começaram a ficar de lado, com o uso da máscara de proteção, higienização e evitar locais aglomerados. Agora é o momento da gente ser mais rigoroso com essas medidas. O uso de máscara, higienização das mãos, se possível, sempre preferir ficar em locais abertos, bem ventilados. A gente sabe que isso é fundamental. O ambiente fechado é o maior risco de transmissão. E claro, como você também falou, a gente tem a questão da vacina. A vacina é a nossa principal ferramenta. Vários estudos mostram a proteção que ela traz. E a gente precisa melhorar ainda, principalmente nos municípios do interior do estado, a cobertura vacinal. Nos últimos 14 dias, aumentou a média de casos de Covid-19. Em Manaus, subiu de 24 para 32. No interior do Amazonas, o número de pessoas infectadas saltou de 46 para 80 casos diários. Os municípios de Jutaí, Boa Vista do Ramos e Autazes estão no topo da lista. O número de óbitos se mantém em estabilidade. A Secretaria de Estado de Saúde disse em nota que essa movimentação intensa já era esperada nos hospitais agora para dezembro, em consequência do período chuvoso e da sazonalidade das síndromes respiratórias agudas graves. Segundo a nota, mesmo com essa lotação, com esse movimento intenso, o atendimento nas unidades de saúde é feito de acordo com o Protocolo Internacional de Classificação de Risco. A Secretaria também reforça a importância, principalmente nesse momento, de manter as medidas de prevenção à Covid-19, como nós mostramos na reportagem. Olha, a campanha de vacinação contra a Covid-19 está com 57 pontos de atendimento hoje e amanhã. Então, você que precisa tomar a sua dose da vacina, não deixa para depois não, tá? Você pode procurar os CAICs, CAIMES, a Feira da Manaus Moderna e seis shoppings aqui da capital. Para saber os endereços e horários de atendimento, é só acessar o site censa.manaus.am.gov.br. Agora, a campanha de imunização também conta com o reforço da carreta da vacina. É uma unidade móvel de saúde que está na Praça da Polícia, no centro da capital, até o dia 23 de dezembro desse ano, tá? O horário de atendimento é de segunda a domingo, das nove da manhã às quatro da tarde. Outro recado importante com relação às vacinas. Quem está com a segunda dose da vacina da Janssen, agendada, vai ter que esperar um pouquinho para tomar, tá? Pode ser que você consiga tomar amanhã. A Prefeitura de Manaus disse que houve um atraso no envio da vacina pelo Ministério da Saúde. Por isso, a aplicação da segunda dose da Janssen só deve ser retomada amanhã. 6h31 agora. Amanhã, gente, logo depois da Fazenda, tem a grande final do Top Chef Brasil. Disputas quentíssimas e muita pressão. É um cardápio especial para conhecer o grande vencedor. É um cardápio especial para conhecer o grande vencedor.